Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Guilherme West Games. Agora eu quero saber o seguinte, né, mano? É um vídeo rápido, tá? Direto. Certo, meus brothers? Eu quero que vocês comecem a comentar qual o time você gostaria de ver aqui no próximo Modo Carreira, tá? E eu vou mostrar pra vocês bem rápido os times que estão à disposição. Beleza, rapaziada? Então, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, só um pouquinho, deixa eu arrumar. Vejam bem, ó, todos os times que estão à disposição e são esses aqui, ó. Ponte Preta, buscar um título de expressão aí pra ponte na macaca. Portuguesa, a nossa famosa Lusa aqui de São Paulo, reconstruir a Lusa, colocar ela na elite do futebol. Guilherme West FC, seria começar um clube autêntico do zero. Santa Cruz, também na reconstrução do time. E Pai Sandu, por último, tá, pessoal? A enquete está valendo a partir de agora. Eu tinha feito duas no começo, então, pessoal, prestem atenção. Vocês vão ter que acessar o canal. É normal, clica aí, ó, embaixo aí no ícone. E vem em comunidade. Ó, tá os vídeos aqui, beleza? Aí você vai vir em comunidade e vai votar. Beleza, pessoal? É só isso que vocês vão ter que fazer. A enquete já está valendo a partir de agora, beleza, pessoal? É um recado bem rápido. Mas também, além disso, eu quero que vocês comentem nesse vídeo. Porque eu vou usar uma série de fatores pra escolher o próximo time que vai começar já na terça-feira. Certo, rapaziada? Então, conto demais com o apoio de vocês. Vocês escolhem. O time mais votado vai ser o escolhido aí desses times. Estão repetindo. Ponte Preta, Lusa, Gui West Futebol Clube, Paissandu e Santa Cruz. Beleza, pessoal? Até a próxima. Comecem a votar na comunidade aqui no YouTube, no canal, rapaziada. É nóis. Vou tentar colocar também na descrição a comunidade pra vocês já clicarem direto. Mas vocês já entenderam. Acessou o canal, foi na aba comunidade. Tudo em ordem. Tamo junto, rapazes. Vota aí, mano!